Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo e hoje é dia de ganhar um tanque prêmio de graça, na verdade hoje não né, a gente vai só saber como é que ganha um tanque prêmio de graça Como vocês estão vendo aqui, estou na minha querida garagem, vou aqui no envelope e aí a gente tem as notícias, inclusive de repente quem acompanha aí o Youtube, provavelmente você acompanha porque você está aqui nesse vídeo Você vai ver que a Wargame postou um videozinho aqui sobre evento da hora do Rush, basicamente traduzindo tá, e aí é um monte de Cromwell Bay circulando por um mapa Então galera, esse vai ser o evento e esse é o tanque que vai ser dado de graça, contanto que você jogue e consiga o que a Wargame está pedindo né, vai ser aparentemente tranquilo Mas pessoal, como a Wargame sempre faz, falta informações né, falta informações, então não vou dar todas as informações porque eu ainda não sei o que vai ser necessário para conseguir o tanque Mas vamos lá, a gente vai chegar lá tá, vamos lá, traduzindo então essas notícias tá, basicamente uma introdução, tome cuidado Batalha no tráfego é tão pesada agora que está difícil de passar impune né, se você é um comandante experiente Você vai passar facilmente pela situação e vai ganhar um monte de recompensas Entre elas São Certificado de pesquisa, ou seja Vai ser mais fácil aí de farmar linha XP em linha né Use-os para subir, tá vendo? Em qualquer linha aí na velocidade do RU251 tá O RU251 é o ataque mais rápido do jogo, então Basicamente vai ter muito certificado aí de XP pelo jeito O que eu tenho que fazer, essa é a parte relevante tá, o que eu tenho que fazer É, ganhar bônus de XP, na verdade atingir os bônus de XP Cada X2 a X5 que você conseguir no tier 4 ao tier 10, ou seja, mesmo você jogando só tier 4 Você ainda assim consegue o Chrome LB tá, que é esse tanquezinho aqui Que é o tier 6 premium tá É, você vai ganhar duas pins tá Não sei, aí o problema, eu não sei quantas pins você precisa pra conseguir o Chrome LB tá Não sei quantas pins você consegue É Vai precisar pra ter o Chrome LB Beleza? Troque-os para os Os prêmios no Na tela do evento tá É, enfim Como eu não sei qual vai ser os prêmios, a gente só vai descobrir isso amanhã No momento que eu gravo esse vídeo É, as recompensas incluem tempo premium, XP livre, créditos, certificados temporários para pesquisa de veículos E o Chrome LB Chrome LB Beleza? Cadê o Chrome LB? Chrome LB é esse tanquezinho aqui embaixo, como vocês podem ver Tá vendo? É um Chrome L, Chrome L normal Não sei qual a diferença do Chrome L pro Chrome LB Tem um Chrome L de linha também, enfim É um tanque premium a mais, né? Então alguma coisa pra farmar pra quem tá precisando de crédito Como eu consigo Mais prêmios, tá? Entre na batalha com o seu Chrome LB, tá? Com o seu Chrome LB Então tá falando pra você jogar de Chrome LB Por isso que o nome do evento pode ser Hora do Rush Vai tá chovendo o Chrome LB nas partidas no tier 6 Ganhe maestrias Não sei se vai valer primeira classe, segunda classe Mas aqui tá dizendo maestria, tá vendo a medalhinha E ganhe ainda mais recompensas, tá? Incluindo a nova camuflagem Danger Zone, tá? Zona de perigo aí, pelo jeito Zona de risco, sei lá The Uncatchable Chrome LB Enfim, aqui já tá falando do tanque Características dele, tá aí Enfim, isso aqui pouco importa Porque é um tanque de graça, né? Cavalo dado, não se olha os dentes Como dizia minha mãe Danger Zone Essa aqui é a camuflagem que vai ser dada Nada demais Como vocês podem ver Na minha humilde opinião Ah, aliás Esse aí ficou maneiro, pô Vamos aí Ó, esse aí ficou maneiro, cara Que isso, esse aí ficou braba Enfim, vai dar essa camuflagem aqui Mas acredito que a camuflagem Só nas maestrias, tá? Então, não sei quantas maestrias vão precisar Pegar maestria no Chrome LB Não deve ser fácil também Enfim Ah, Lulu Eu já tenho esse Chrome LB Com certeza vai ter alguém nos comentários Falando isso Então, aqui, ó A gente tem, ó Tá vendo? Calma aí Antes de chegar lá Antes de responder essa pergunta, né Primeiro Quando o evento começa? Dia 23 Beleza? Então, amanhã Quando vocês entrarem no jogo Vocês vão encarar aí O evento começando, tá? Do dia 23 Ao dia 2 de setembro Vai rolar o evento E você, acredito eu Que tenha tempo suficiente Para pegar o Chrome LB Não deve ser tão difícil, tá? De novo O que você precisa? Fazer o X2 e o X5 Dos Tier 4 Aos Tier 10, tá? Só que você precisa fazer Uma XP mínima 250 no Tier 4 Tier 5 350 no Tier 6 400 no Tier 7 450 no Tier 8 500 no Tier 9 550 no Tier 10 Se você fizer menos que isso Você não vai ganhar as pins E ainda vai fazer o X2, tá? Então é muito ruim Se você fizer o X2 Sem fazer essa XP Por favor, note que A batalha com o bônus Precisa contar você Ah, então Exatamente o que eu tô falando Sem Sem os multiplicadores, tá? Sem os multiplicadores Tem que fazer isso aqui de XP base É E claro Você sempre tem como Completar com Gold Então Ainda que precise, sei lá De 200 de Gold Para completar Vale a pena, né? Porque é um Tier 6 Premium Para quem não tem Ah, você já tem o Chrome LB Na garagem? Beleza Então você leve ele Para a batalha Ganha as maestrias E para cada maestria Tá vendo? É Ace Tanker Pelo jeito é só maestria Troque pela camuflagem Danger Zone E um container Sortudo Tier 5 Galera Eu fiz um vídeo Falando do melhor lugar Para comprar Gold Onde eu compro É... Um container Tier 8, tá? Um container Tier 8 Então se você é um colecionador E já tem o Chrome LB Você vai ganhar o container Tier 5 E abrindo esse container Tier 5 Você vai ganhar um Tier 5 Se você já tiver o Tier 5 Você vai ganhar o container Tier 6 E aí se você tiver o Tanker Que vier no container Tier 6 Você vai ganhar o container Tier 7 Por aí vai Beleza? Cada container contém um Tier 5 colecionador Ou prêmio Se você já tem Você vai ganhar um container Tier 6 Beleza? E assim em diante É... Bom Basicamente é isso Você tem que fazer o X2 E aí galera Vai minhas dicas Tá? Vai minhas dicas É... Se o evento não começar amanhã 10 da manhã Como sempre Reseta o X2 Velho Espera... Não, espera não Na verdade pouco importa Mas... Galera Se você tá assistindo esse vídeo agora Antes do evento começar Velho Não vende Tank Tá? Não vende Tank Não vende Tank Eu já tinha dado essa dica É... Um tempão atrás É... Não lembro qual vídeo Era um vídeo de dicas Que eu falei Cara Evita vender Tank Por que evita vender Tank? Porque eventos como esse Cara Quem tem muito Tank Pode acabar o evento num dia Velho Eu tenho 166 tanques 166 tanques Na garagem Na verdade Só conta tier 4 pra cima Então vamos... Tá 163 tanques Continua grande a lista Então eu tenho que fazer o X2 Nessa galera toda E eu não... Ou seja Não acaba nunca meu X2 E fora que Quando você faz missão de clã Você vai ganhando X3 Às vezes você ganha X3 Nesses containers aqui E aí fica assim X3 E isso também conta né Então eu vou fazendo Todos esses X2 Aí da vida Você vai ganhando spins Depois troca pelo Cromwell B Beleza? Mesmo que você tenha O Cromwell B Você ganha Mil de Gold De compensação Tá? Você ganha Mil de Gold De compensação Se você já tiver O Cromwell Deixa eu ver se tem aqui Em algum lugar Aqui ó Se você já tem Esse veículo Na sua garagem Compensação será Mil de Gold Então Basicamente um eventinho Aí de graça Pra você ganhar Mais um Tank Premium E bom Se você já tiver Esse Tank Você vai ganhar Mil de Gold E convenhamos É... Tá justo né? Tá justo Enfim galera É isso Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!